do regimento interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber e discutir e votar proposições desta comissão. Vem à mesa requerimento do deputado de nossa autoria para que seja apresentado em último lugar o PL 5243-2018. Em votação requerimento, senhora deputada, deputados de acordo, permaneço como se encontram. Passa a primeira fase do dia, compreendendo discussão e votação de pareceres e projetos. Passamos a pauta primeira. Projeto 5.200 e... Perão, daqui. Acho que esse aqui ficou para o último. Temos o projeto 1.187, do deputado professor Wendor Mesquita, que autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Estadual de Hortes, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção para Atendimento às Pessoas com Deficiência Física. Como relatou o deputado Bruno Engel, em reunião anterior, foi adiada à discussão, do qual já emitiu o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Na forma do substitutivo e número um, há requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Senhor presidente, para discutir? Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, tive a oportunidade de analisar o substitutivo apresentado pelo colega Bruno Engel. Queria só um esclarecimento, estou sem o texto aqui, podem me emprestar a pasta? Na questão de quem pode definir o profissional habilitado para receitar a prótese ou a órtese ou os meios auxiliares de locomoção. Só um instante. Sim, o pareceu. Obrigado. Senhor presidente, solicito suspensão por dois minutinhos, só para poder... Perfeito, também. Vamos suspender os trabalhos por dois minutos. Obrigado. 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 O uso da prótese, da órtese ou do meio auxiliar de locomoção, ele me apresentou e conseguiu me convencer de que é uma questão de mérito, não tem correlação com o debate constitucional da matéria. Faz sentido a explicação que ele me apresentou, dou-me por convencido. Não faço reparos ao parecer, tampouco ao substitutivo, ambos sem minha total concordância. Perfeitamente. Encerro essa discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Aprovado. Chamamos agora o projeto do deputado Zé Reis, vice-presidente desta comissão, projeto 1298, que veda a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas a portadores de armas de fogo em boates. Relator, deputado Charles Santos. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número um ao deputado Guilherme da Cunha. Em discussão, há matéria. Senhor presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu estou sugerindo aqui a apresentação de uma emenda, ressalvando, como eu o admiro e considero correto o projeto, o projeto, ele traz uma questão lógica de segurança. Se a gente proíbe que uma pessoa, sob efeito de bebidas alcoólicas, ela possa conduzir veículos, que se dirá fazer uso de uma arma, portar uma arma. A pessoa embriagada fica prejudicada, a pessoa embriagada fica prejudicada, tanto do julgamento sobre a conveniência do uso da arma, quanto também em sua capacidade de fazer uso. A emenda, ela busca que essa norma não seja alvo de arguições de inconstitucionalidade posterior e tenta, de alguma maneira, também fazer com que o artigo 34 da Lei Federal nº 10.826 de 2003, que já proíbe o ingresso de pessoas armadas em ambiente fechado com capacidade superior a mil pessoas, e ela seja trazida para o contexto do Estado e adaptada para o Estado. Estou apresentando, portanto, proposta de emenda, na qual se lê Ficam proibidos a venda de bebida alcoólica a pessoas que portem arma de fogo, bem como o consumo de bebida alcoólica por pessoa que porte arma de fogo em estabelecimentos fechados, com aglomeração igual ou inferior a mil pessoas, situadas no Estado de Minas Gerais, tais como de boate, casas noturnas, casas de show e similares. Vamos colocar em emenda a apreciação do relator para suspender, pedir a suspensão dos trabalhos, não é? Sim, senhor presidente. Perfeito, com a palavra. Solicita a suspensão, por favor. Perfeitamente. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Chamamos o projeto 1.400 de autoria do deputado João Vítor Xavier. Autorizo o Poder Executivo a conceder isenção total à tarifa de água e esgoto às famílias da vítima de enchentes do Estado. Relator, deputado Bruno Engel. Em situação anterior, foi adiada a discussão do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, a requerimento do deputado Guilherme da Cunha. Em discussão, o projeto. Sr. Presidente, esse não tem a ver com mérito. Essa discussão, de fato, é de ordem constitucional. Sr. Presidente, o projeto prevê que a isenção atingirá famílias e comércio. E me parece que, ao fazer isso, cria uma distinção que viola o princípio da isonomia. E explico. O conceito de família tal qual estabelecido na nossa Constituição é a união entre homem e mulher. Tribunais já pacificaram a possibilidade de famílias serem... Aliás, na Constituição também é previsto o conceito de família como sendo um genitor e sua prole. Pais e filhos. Os tribunais já pacificaram a possibilidade do entendimento de que casais homoafetivos também constituem família, mas isso são os tribunais. E isso pode fazer com que seja necessário alguma forma de discussão por pessoas atingidas que venham a ter seu direito negado. Mas, além dessas pessoas, ainda estão fora do conceito de família. Ou seja, além dos casais homoafetivos, que teriam que buscar na Justiça o reconhecimento de sua definição como família, ainda estão fora do conceito de família pessoas que moram sozinhas. A pessoa que mora sozinha não é uma família. Então, a gente poderia ter uma situação, uma esdrúxula situação em que, em uma vizinhança, uma família, pai, mãe, dois filhos e um cachorro, como diria a música, tem acesso a essa isenção, enquanto, na porta ao lado, uma pessoa que mora sozinha não tem acesso à mesma isenção. Ou, pior, a gente poderia ter uma situação ainda, pior não, igual, na verdade, a gente poderia ter uma situação em que repúblicas de estudantes, por exemplo, que dividem uma determinada moradia, uma determinada habitação, mas que não constituem entre si sequer casais, tenham também vedado o acesso a esse benefício. Eu, quando saí da casa dos meus pais, eu fui dividir apartamento com um amigo. A gente, poxa, é caro morar sozinho, a gente foi dividir despesas, dividir no apartamento. Nós não éramos uma família. Se atingidos por inundações, nós não teríamos direito a qualquer forma de benefício no texto desse projeto. Da mesma forma, essa distinção me parece inconstitucional. Limitar unicamente as famílias, fazendo vista grossa a todos os demais possíveis atingidos por inundações. Quanto ao aspecto empresarial da coisa, me parece também descabida a limitação unicamente ao comércio. A gente tem o comércio, mas também temos prestadores de serviço, temos profissionais liberais, temos indústrias, muitas vezes também temos pequenos estabelecimentos de produção rural que podem ser atingidos e darificados. E essa distinção apenas ao comércio, a limitação apenas ao comércio na lei faz com que, novamente, a gente tenha a esdrúxula situação em que, numa determinada rua, e a gente pode olhar a rua aqui, Rodrigues Caldas, a rua da própria Assembleia, que a lanchonete e o pão de queijo, por ser um comércio, teria direito a eventuais isenções, mas o salão de beleza ao lado não teria, porque é prestador de serviço. por essa razão, presidente, eu sugiro que a gente faça a supressão das palavras família e comércio e deixe apenas a possibilidade de isenção para vítimas, sejam as vítimas famílias, sejam as vítimas casais homoafetivos, que são família, mas que podem ter dificuldade de buscar esse reconhecimento sem precisar dos tribunais, que haja também a possibilidade de uso desse benefício por repúblicas, de amigos, de estudantes e também por pessoas que moram sozinhas. E, da mesma maneira, quanto aos estabelecimentos de negócios, a gente poder permitir que não apenas o comércio, mas também indústria, prestadores de serviço, profissionais liberais e estabelecimentos agrícolas tenham o acesso ao benefício, uma vez que todos atingidos de igual maneira pelos eventos da natureza. A sugestão é para que a gente suprima, portanto, as palavras família e comércio e estabelecimentos comerciais do texto da lei fazendo com que seja direto para as vítimas. E isso, sim, me parece, de ordem constitucional, diferente das minhas discussões anteriores, que, mais uma vez, peço desculpa por ter adentrado o mérito aqui nessa comissão, mas me parece uma questão de ordem constitucional. A sugestão é, portanto, dessa emenda para suprimir nos artigos em que consta a limitação família e comércio para que conste apenas vítimas. Perfeitamente. Vamos, em virtude da emenda apresentada pelo deputado Guilherme, colocar a apreciação do ilustre relator Bruno Eng para emitir o seu parecer. Senhor presidente, considero pertinente a questão apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha, nós usamos a mesma linha de texto proposta pelo autor, porque se tratar de um projeto autorizativo, autoriza o governo a conceder uma isenção no projeto original, vinha com essa terminologia, as famílias atingidas, os comerciantes, e assim nós mantivemos. Mas eu entendo que existe, sim, pertinência na colocação do deputado Guilherme da Cunha, como ele muito bem colocou, existem grupos de pessoas que vivem juntas ou mesmo pessoas que vivem sozinhas que não constituem família e, da mesma maneira, existem outros tipos de empreendedores atingidos pelas chuvas que não são comerciantes, por assim dizer, não fazem o comércio direto. Então, acho oportuna a emenda do deputado Guilherme da Cunha e eu pretendo acatá-la no meu relatório. Muito bem. Então, em virtude de posicionamento do relator de acatar a emenda, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer salvo e proposta de emenda. Senhora deputada, deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontra aprovado. Vamos colocar a emenda apresentada pelo deputado Guilherme com o parecer favorável do relator. senhora deputada e deputados, de acordo com o parecer do relator, permaneça como se encontram aprovada a emenda apresentada. Apresentado o projeto na sua integralidade. Vamos conceder prazo ao ilustre relator para que possa emitir a nova redação em virtude da emenda aprovada. Perfeitamente. projeto de lei 1364 de autoria deputada Laura Serrano institui selo da empresa amiga da primeira infância do Estado relator e deputada Celise da Viola. Consulto se vossa excelência está habilitada em que tiver o parecer. Estou sim, presidente. Com a palavra vossa excelência. Obrigada. O projeto de lei 1364 de 2019 de autoria da deputada Laura Serrano institui o selo empresa amiga da primeira infância do Estado. De acordo com o projeto, o objetivo do selo é incentivar as empresas a cumprirem a responsabilidade social de assegurar de assegurar à criança o direito à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ainda de acordo com a autora da matéria, a primeira infância é o período que compreende às idades de 0 a 6 anos e é caracterizado por intenso desenvolvimento do cérebro em termos estruturais e de maiores possibilidades para a formação das competências humanas, segundo estudos científicos. Estímulos recebidos nessa fase são cruciais para seu desempenho na fase adulta. Assim, investimentos na primeira infância têm alta prioridade para as intervenções de políticas, serviços e programas de combate à pobreza e de desenvolvimento social. feitas esse breve resumo da proposição. Do ponto de vista jurídico, cabe assinalar que, de acordo com a Constituição da República, a União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse nacional relacionadas no artigo 22 e aos municípios sobre assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30 da mesma carta. A delimitação da competência do Estado-membro está consagrada no parágrafo 1º do artigo 25 que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município. A criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado e a deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre os assuntos previstos no artigo 66 da Constituição do Estado como de competência reservada à mesa da Assembleia, aos chefes dos poderes executivos ou judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. É oportuno ressaltar que esta comissão já se pronunciou favoravelmente a projetos de lei que instituem tais tipos de incentivo a ações desenvolvidas pela iniciativa privada. Cita-se, por exemplo, o projeto de lei 739 de 2019 que dispõe sobre a criação do selo verde vida na forma que menciona e o projeto de lei número 3184 de 2016 que dispõe sobre o selo a empresa solidária com a vida. No conteúdo também não se constata a ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias dispostos na Constituição brasileira. Ao contrário, a proposta em análise contribui tanto para o reconhecimento de esforços que já vem sendo realizados pelas empresas para promover a fruição de direitos assegurados às crianças e aos adolescentes pelo artigo 227 da Constituição da República quanto para o estímulo a novas iniciativas. Segundo especialistas, o investimento na primeira infância pode contribuir para ganhos significativos, não apenas para as crianças irresponsáveis, mas para toda a sociedade pelos seus reflexos positivos no aumento de renda, na diminuição dos níveis de violência no aumento do nível educacional entre tantos outros. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1364-2019. É o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão em votação o parecer. Senhora deputada, deputado, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram, aprovado. para comentar, presidente. Declaração de voto. Deputada Ana Paula, desculpe, para a declaração de voto. Obrigada, presidente. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham nesta manhã. Quero parabenizar aqui a deputada Laura Serrano pela iniciativa desse importante projeto que trata da primeira infância, inclusive estimulando empresas e organizações a buscar uma estrutura melhor, uma acomodação melhor para as crianças nessa fase de idade e também um conforto às mães e, sem contar, Celise, a alegria que permitirá aos ambientes, porque crianças geram aí muitas alegrias. Parabenizá-la também, deputada Celise, pelo parecer positivo, dando viabilidade de discussão interna desse debate, logo nesse momento em que a gente completou, no último dia 8 de março, além da importante celebração, comemoração, um dia de luta do Dia Internacional das Mulheres, nós também completamos quatro anos do marco legal da primeira infância. Então, esse projeto vem num momento importante desse debate, comemorativo, e, como foi bem lido e bem dito aqui, a primeira infância traduz o que serão os adultos do amanhã. Então, iniciativas como essa que prevê melhor qualidade de vida certamente colaboraram e muito para a constituição de uma sociedade melhor, justa, com pessoas cada vez mais responsáveis, principalmente pelo cuidado com a acolhida. Então, parabéns à Celise, parabéns também à deputada Laura e à nossa comissão, que tratou de forma célebre esse projeto. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela intervenção brilhante. A presidência gostaria de registrar também a presença ilustre do querido deputado Gil Pereira entre nós. Projeto de lei de 2.874, de autoria do deputado Braulio Braça, autoriza o Executivo a fazer reverter o município de Manhum Mirim por doação imóvel que especifica. Relatora, deputada Celise da Viola, consulte-se, Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Foi necessário, presidente, uma diligência, então nós estamos apresentando um requerimento para reverter ao município de Manhum Mirim para que seja encaminhado ao município de Tarumirim a proposição através da prefeitura para que esclareça se ainda tem interesse em adquirir a propriedade do bem objeto da proposição. Informamos que a Secretaria de Estado de Governo enviou nota técnica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão afirma que a referida municipalidade se pronunciou contrariamente à doação pleiteada. Eu quero esclarecer a necessidade do requerimento considerando que houve uma troca, o prefeito de Manhum Mirim foi afastado, então hoje o prefeito era o que era então vice, por isso a necessidade de encaminhar para ver o real interesse do município na questão. Perfeitamente. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatura. Srs. deputados, de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Temos agora o projeto 4.054 do deputado Gil Pereira aqui presente, acrescenta o artigo 8ºC à lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e da outras providências. Relator, deputado Bruno Engo, consulte-se, vossa excelência, está em condições de omitir o parecer. Estou, senhor presidente. Uma palavra, vossa excelência. A proposição em análise de autoria do deputado Gil Pereira acrescenta o artigo 8ºC à lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e da outras providências. Conforme determinado pela presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, por guardarem semelhança entre si, houve anexação a essa proposição dos projetos de lei 5.451 de 2018, 997 de 2019, 1.441 de 2020 de mesma autoria e do projeto 362 de 2019 de autoria do deputado Carlos Pimenta. O projeto em tela pretende acrescentar o artigo 8ºC à lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 de modo a dispor que ficam isentos do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação e CMS, a energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora na quantidade correspondente à soma da energia elétrica injetada na rede de distribuição com os créditos de energia ativa originados no mesmo mês ou em meses anteriores na própria unidade consumidora ou por outra unidade de mesma titularidade nos termos do sistema de compensação de energia elétrica de que trata a resolução normativa 482 de 17 de abril de 2012 e o fornecimento de equipamentos peças partes e componentes utilizados para microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica além disso a proposição explicita quais consumidores poderão aderir ao sistema de compensação de energia elétrica a que alude quais sejam os consumidores responsáveis por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras caracterizada como geração compartilhada e caracterizada como autoconsumo remoto nos termos do artigo 24 inciso 1º da constituição federal a matéria tributária é de competência concorrente entre união estados e distrito federal portanto o estado está autorizado a legislar sobre o tema no que diz respeito a iniciativa para deflagração do processo legislativo destacamos que não existe norma instituidora de iniciativa privativa do governador neste caso o artigo 66 inciso 3º da constituição do estado estabelece as matérias de competência privativa do governador do estado entre os quais não se insere a matéria tributária registramos no entanto que a proposição perdeu parcialmente seu objeto tendo em vista que grande parte das medidas nela pretendidas foram incluídas no projeto de lei 3.397 de 2016 o qual foi transformado em norma jurídica qual seja a lei 22.549 de 2017 artigos 48 e 79 inciso 1º a linha B a lei citada difere da proposição em análise ao restringir o benefício a energia solar fotovoltaica aos projetos de lei 5.451 de 2018 362 de 2019 997 de 2019 anexados a esta proposição se aplica raciocínio similar ao anteriormente exposto por outro lado o projeto de lei 1.441 de 2020 de autoria deputado Gil Pereira objetivo acrescentar o artigo 8º a lei 6.763 de 1975 e dessa forma veicular autorização para concessão de benefício fiscal a qual somente surtirá efeito após celebração de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com face entendemos que essa proposição segue a linha de recentes precedentes dessa comissão e deve prosperar além disso a proposição anexada contém a ideia da proposição principal qual seja o projeto de lei 4.054 de 2017 no sentido de veicular o benefício fiscal não somente para energia solar fotovoltaica mas também para energia proveniente de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia a redução da carga tributária até 0% equivale a uma isenção a qual deve ser veiculada por lei específica benefícios de CMS devem ser concedidos mediante convênio do CONFAS e nos termos ratificados pelos estados ademais o impacto orçamentário financeiro da proposição será avaliado pela comissão de mérito competente a fim de adequar o texto da proposição a técnica legislativa de sanar vícios jurídicos apresentamos substitutivo número 1 que incorporando o teor de parte do projeto principal naquilo que não foi contemplado pela legislação vigente e da integralidade do projeto anexado 1441-2020 consiga uma autorização para concessão do benefício fiscal a qual somente surtirá efeito após a celebração do respectivo convênio do CONFAS em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4054-2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 crescente-se a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 o seguinte artigo 8º é artigo 8º é fica o poder executivo autorizado na forma no prazo nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados e pelo distrito federal nos termos da lei complementar federal número 24 de 7 de janeiro de 1975 a reduzir até 0% a carga tributária relativa a energia elétrica fornecida pela distribuidora a unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica em quantidade correspondente a energia proveniente de cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia injetada anteriormente na rede pela mesma unidade ou por unidade de mesma titularidade equipamentos peças partes e componentes utilizados para microgeração em minigeração distribuída de energia elétrica por meio da cogeração qualificada ou de uso de fontes renováveis de energia parágrafo primeiro para fins dispostos nesse artigo consideram-se participantes do sistema de compensação de energia elétrica unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída de energia elétrica unidade consumidora integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras unidade consumidora caracterizada como de geração compartilhada unidade consumidora caracterizada como de autoconsumo remoto parágrafo segundo para fins dispostos nesse artigo entende-se por microgeração distribuída a central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kilowatts que realize cogeração qualificada ou uso de fontes renováveis de energia conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras minigeração distribuída central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kilowatts e menor ou igual a 5 megawatts que realize a cogeração qualificada ou uso de fontes renováveis de energia conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras artigo segundo essa lei entre em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão a matéria senhor presidente para discutir o deputado guilherme da cunha senhor presidente gostaria de parabenizar o relator pelo trabalho realizado especialmente na elaboração do substitutivo a minha análise inicial juntamente com a minha equipe é de que a concessão de uma isenção tal qual estabelecida no projeto original seria inconstitucional por estar desacompanhada dos estudos de impacto da declaração de viabilidade pelo ordenador de despesa mas ao transformar isso em um projeto que autoriza o poder executivo a conceder a isenção obviamente dentro de suas capacidades orçamentário financeiras e principalmente vinculando a concessão dessa isenção ao convênio no CONFAS o relator conseguiu suprir todas as inconstitucionalidades que a gente havia identificado e o projeto a meu entender segue agora perfeito para análise das comissões de mérito e aí quanto ao mérito aproveitando que o colega Gil Pereira está presente em que pese não ser objeto aqui dessa comissão é um projeto bastante interessante ele basicamente permite que quando dá zero ou seja entrega-se tanta energia para a SEMIG quanto consome-se de volta não haja ali uma cobrança feita de impostos sobre o que na soma final acabou sendo zero é um projeto interessante mas que havia vícios vícios esses sanados pelo relator que fez um brilhante trabalho parabenizo e concordo integralmente com as conclusões do parecer senhor presidente com a palavra o relator senhor presidente agradeço as palavras do deputado Guilherme da Cunha mas acho que preciso dar crédito a quem é devido como coloquei aqui no relatório o deputado Gil Pereira ele apresentou um projeto em 2020 que foi anexado ao projeto 2017 e realmente o projeto 2017 tinha alguns vícios mas o substitutivo é praticamente o projeto de 2020 do deputado Gil Pereira porque ele já tinha sanado todos os vícios mas a casa acabou por ser o mesmo tema anexando o novo ao antigo mas de qualquer maneira agradeço as palavras do deputado Guilherme da Cunha parabenizo o deputado Gil Pereira pelo projeto e acredito que os pares vão aprovar aqui o relatório perfeitamente com a palavra o deputado Gil Pereira autor do projeto não quero 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 agradecer a competência de todos os membros aqui da comissão da CCJ e dizer da minha alegria de aprovar esse projeto lá em 2017 nós aprovamos esse projeto da energia solar fotovoltaica que deu isenção até 5 mega para essas plantas hoje já tem mais de 1 bilhão de investimento em Minas Gerais sendo dos quais mais de 700 milhões no norte em Minas nós esse final de ano vai ter aproximadamente umas 42 plantas concluídas e aí com o êxito da fotovoltaica nós estamos acrescentando a biomassa biogás e eólica porque como diz o nosso brilhante relator isso não vai impactar nas receitas do estado porque hoje não temos nenhuma planta de 5 mega de eólica não temos nenhuma planta de 5 mega de biogás não temos nenhuma planta de 5 mega de eólica a fotovoltaica também não tinha hoje nós já temos dezenas de milhares de empregos gerando renda e impostos principalmente nas cidades do norte de Minas então quero parabenizar agradecer ao nosso relator Bruno Engel pela sua competente com seu competente relatório agradecer a toda a comissão por essa aprovação que eu acredito que vai ser feita agora muito obrigado presidente Daum muito bem continuem discussão eu gostaria de parabenizar vossa excelência deputado Gil Pereira que é a bandeira e a voz forte aqui na assembleia em defesa desta causa vossa excelência há longos anos vem trabalhando em todo o Brasil testemunhando a sua inteligência e o seu conhecimento de causa isto é muito importante tem dado resultado e eu acompanho o trabalho de vossa excelência por todo o estado por todo o Brasil junto ao Brasília junto aos ministérios junto às secretarias e vossa excelência está trazendo hoje uma matéria inovadora para garantir o desenvolvimento da região e de Minas Gerais então isso é muito importante vossa excelência chegar junto com uma legislação nova inovadora esperamos que o Brasil também possa fazer como vossa excelência está trazendo esse grande momento para esta comissão da qual irá aprovar o parecer de vossa excelência e para muito breve nós também aprovarmos junto ao plenário oferecendo o desenvolvimento e principalmente que nós queremos o progresso para a região parabenizo vossa excelência continuo em discussão encerra-se a discussão senhor presidente perfeitamente o deputado José Reis senhor presidente nessa oportunidade da discussão do projeto de lei número 4054 eu quero eu mesmo só mesmo parabenizar o deputado Gil Pereira como sempre dedicado ao tema de energia solar e na oportunidade também o sempre dedicado e guerreiro relator Bruno Engler e com essa bancada de um projeto de suma importância especialmente para o sertão o sertão de onde venho que temos sol em abundância chuva em três meses ao ano então é uma fonte de renda inesgotável muito embora com vários entraves de infraestrutura da estrutura energética de transmissão mas dentre elas também o entrave da legislação vigente então por isso Gil Pereira meus parabéns muito antes da realidade da energia da energia solar efetivamente ser a realidade você já tinha essa visão além do tempo sabendo que seria o mercado do futuro e você apostou todas as suas fichas de dedicação do seu mandato e hoje estamos colhendo os frutos para o norte de minas de investimentos milionários bilionários para o nosso sertão isso aqui quero parabenizar de público essa iniciativa essa coragem de fazer esse enfrentamento de naquela época um tema espinhoso naquela época um tema que ninguém acreditava e hoje estamos em investimentos como em Pirapora como em Januária Minha Terra como tantos outros lugares essa semana que vem inclusive baseado na sua legislação lá atrás em vários fóruns em esmontes claro da qual participaremos na discussão e é claro o entrave legal é a nossa tarefa e aqui mais uma vez parabenizá-lo e declarando já meu voto favoravelmente senhor presidente a essa matéria de suma importante que muito em contribuirá contribuirá para o Estado de Minas Gerais se virar de exemplo para o Brasil e especialmente para o desenvolvimento do Norte de Minas parabéns Gil Pereira parabéns deputado Bruno Engel pelo belíssimo relatório obrigado deputado continuo em discussão com a palavra deputada Ana Paula quero aproveitar aqui deputado Gil Pereira parabenizá-lo pela iniciativa e depois de tantas falas é mesmo reafirmar aqui a nobreza dessa iniciativa nós estamos tratando aqui de uma questão da energia da questão das formas da isenção dos impostos mas eu quero destacar mesmo a iniciativa no sentido de pensar também no aspecto da sustentabilidade nós não podemos hoje pensar nenhum tipo de legislação que não tenha também como pano de fundo o cuidado que nós devemos ter com o meio ambiente e o aproveitamento dele naturalmente para gerar outras oportunidades e desenvolver regiões como a região do Norte de Minas que é uma região que tem uma capacidade muito grande de gerar essa energia e que precisa sim de um olhar específico e eu quero te parabenizar por essa iniciativa dizer que na comissão de mérito nós vamos acompanhar para entender um pouco melhor essa questão mesmo como vai funcionar o processo de isenção todo esse detalhamento que se faz necessário para a gente garantir que a legislação fique de fato bem posta bem colocada aqui no Estado e que sirva efetivamente de sugestões e de exemplos não só para o Brasil como para todo mundo parabéns Obrigado Muito obrigado Continua em discussão Encerra essa discussão Para Encerra a discussão Vamos colocar em votação o parecer do ilustre relator deputado Bruno Engel a quem essa presidência gostaria de também apresentar sinceras homenagens Vossa Excelência tem trazido aqui pareceres importantes e Vossa Excelência estudioso da matéria em todas as matérias tem dignificado a nossa comissão de Constituição e Justiça Quero parabenizar o brilhante relatório de Vossa Excelência Vamos colocar em votação o parecer Encerra essa discussão A votação Vamos colocar em votação Senhoras e deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer Para a declaração de voto deputado Celise Daviola Presidente Eu gostaria de dizer da importância do trabalho da nossa comissão brilhante parecer do deputado Bruno que tão jovem tem se destacado no trabalho que desempenha aqui e parabenizar em especial o autor do projeto deputado Gil Pereira que esse projeto é o seu retrato é a sua luta sua bandeira e é muito importante a gente ver viu presidente eu quero até destacar aqui que é exatamente por causa dessa dedicação dessa preocupação com a questão da sustentabilidade e do trabalho que o Gil realiza que a Unali o convidou e ele aceitou então ele é hoje vice-presidente da comissão de minas gás e energia da Unali representando Minas Gerais em todo o legislativo nacional então a importância desse trabalho e ele vai estar exatamente na vice-presidência de assuntos políticos porque a Unali reconhece o trânsito que ele já tem e é o auxílio que ele vai poder dar para todos os estados do Brasil com relação a legislação e o que deve ser aplicado para melhoria nessa área viu parabéns viu Ju muito bem agradecemos a presença a comissão viu presidente o Bruno o Guilherme o nosso conterrâneo Zé Reis a Celise a Ana Paula ao Charles muito obrigado por esse carinho e que foi falado aqui nós temos a grata satisfação de dizer que Minas Gerais é o único estado da federação que tem essa legislação por isso que nós temos esses investimentos já de um bilhão e tem mais um outro bilhão programado de até cinco mega agora como o Zé Reis colocou ali na verdade nós já temos investimentos programados para o estado de Minas Gerais mais de 20 bilhões de reais aí as centralizadas Pirapora hoje tem a maior planta solar da América Latina que são 400 mega já energizadas já funcionando e 800 hectares já na UBA agora vai ter uma planta de 1,5 giga vai ser a maior do mundo são 4.500 hectares de hectares de placas são 5 milhões de placas então isso vai gerar sustentabilidade energia limpa empregos de qualidade e realmente atender a região que tem essa irradiação para que a gente possa realmente trabalhar se a CEMIG aí para o nosso amigo Guilherme tiver essa aceleridade nós vamos passar de 30 bilhões de reais em três anos colocando placas solares na nosso estado eu sei da luta e eu quero agradecer ao Guilherme desde o início eu pedi a ele estar firme o Zé Rei já na nossa região da nossa januária também já tem várias plantas lá lá no sul de Minas tem já tem planta instalada do sul também todo o estado na região de Selis enfim nós vamos ter todos o benefício e Minas Gerais é o estado que mais tem 22% do Brasil as plantas de micro e mini geração Minas Gerais lidera São Paulo está bem abaixo que é o segundo estado da federação depois Rio Grande do Sul então cada essa legislação então quero agradecer mais uma vez a comissão por esse carinho por essa amizade e esse reconhecimento aí do trabalho obrigado de vossa senhora Gil só não falta vontade da SEMIG para ter agilidade nessas questões só é o dinheiro para fazer o investimento e o estado quebrado como está não tem condição de aportar a conclusão é inescapável para a gente ter agilidade nisso é necessário privatizar muito bem muito obrigado presidente deputado de Pereira vamos chamar o projeto do deputado Gustavo Santana 4.441 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Leopoldino imóvel que especifica deputado Charles com a palavra consulta-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer estou sim senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Gustavo Santana o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Leopoldina o imóvel com área de 11.774 metros quadrados situado a avenida dos expedicionários naquele município registrado sob o número 4.383 a folha 1 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Leopoldina as regras básicas que condicionam alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo listatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei instado a se manifestar o prefeito do município de Leopoldina encaminhou comunicação em que esclarece ter interesse na aquisição da propriedade do bem a seu turno a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 107 barra 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se manifestou favoravelmente a doação pretendida tendo em vista a destinação pública que será atribuída ao imóvel nesses termos não há óbice a tramitação da matéria porém apresentamos ao final de este parecer a emenda número 1 com o propósito de corrigir a descrição do bem e adequar a redação do artigo primeiro do projeto a técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4441 barra 2017 com a emenda número 1 a ser redigida emenda número 1 desse é o caput do artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a doar ao município de leopoldina o imóvel com área de 11.774 metros quadrados situado no sítio São José daquele município registrado sob o número 4.383 a folha 1 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de leopoldina este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão as senhoras deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado chamamos o projeto 5.440 do deputado Luiz Humberto Carneiro altera a lei 21.972 de 20 de janeiro de 2016 que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos relator deputado Guilherme da Cunha consulta se vossa excelência está habilitada emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 5.440 de 2018 de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro o projeto de lei empígrafe altera a lei número 21.972 de 21 de janeiro de 2016 que dispõe sobre o sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos o SISEMA e da outras providências basicamente a proposição e exame reduz os prazos máximos de análise dos pedidos de licenciamento ambiental apresentados perante o SISEMA com efeito segundo a redação vigente do dispositivo esse prazo é de seis meses ou nos casos em que se exige estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental de 12 meses de acordo com a proposição em exame os prazos seriam então de 60 e 120 dias respectivamente propõe-se ou trouxinha acrescentar um artigo 27A à mesma lei para estabelecer prazo de 60 dias também para manifestação de órgãos ou entidades estranhos ao SISEMA no processo de licenciamento ambiental bem como para afirmar o caráter não vinculante dessas intervenções na justificação o autor invoco o artigo 47 da lei número 14.184 de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual segundo o qual o processo será decidido no prazo de até 60 dias contados da conclusão de sua instrução no que se refere a competência legislativa de acordo com os incisos 6, 7 e 8 do artigo 24 da constituição da república direito ambiental é matéria de competência concorrente significa isso conforme os parágrafos primeiro a quarto do mesmo artigo que a união compete editar as normas gerais sobre a matéria cabendo aos estados membros da federação suplementar essas normas estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades e editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal assim na discussão proposta devemos considerar além do disposto no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 da constituição da república a lei federal número 6.938 de 81 que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente para fins e mecanismos de formulação e aplicação e da outras providências e a lei complementar federal número 140 de 2011 que fixa normas nos termos dos incisos 3 6 e 7 do caput do parágrafo único do artigo 23 da constituição da república para a cooperação entre a união os estados o distrito federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis à proteção do meio ambiente ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas da fauna e da flora nos termos da 1º artigo 8º compete ao CONAMA 1 estabelecer mediante proposta do IBAMA normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA o conselho nacional do meio ambiente CONAMA editou então as resoluções números 1 de 86 e 237 de 97 que dispõe respectivamente sobre critérios básicos e diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental e sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental nos termos da última artigo 14 o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença LP LI e LO em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento bem como para a formulação de exigências complementares desde que observado o prazo máximo de seis meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento ressalvados os casos em que houver a rima e audiência pública quando o prazo será de até 12 meses vê-se pois que o artigo 21 da lei nº 21.972 de 2016 praticamente reproduz prazos determinados em normas gerais federais que no âmbito da competência legislativa concorrente não poderiam mesmo ser contrariadas pela legislação estadual demais observa-se que diferentemente do artigo 21 da lei nº 21.972 de 2016 que estabelece o prazo a partir da formalização do requerimento o artigo 47 da lei nº 14.184 de 2002 invocado pelo autor determina prazo contado da conclusão da instrução do processo tratam-se portanto de parâmetros ou marcos temporais diferentes quanto a manifestação de órgãos ou entidades chamadas intervenientes no licenciamento ambiental de que trata o artigo 27 da lei nº 21.972 de 2016 cumpre observar o disposto na lei federal nº 11.516 de 2007 que dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade e da outras providências a saber artigo 14 os órgãos públicos incumbidos a elaboração de parecer em processo visando a emissão de licença ambiental deverão fazer em prazo ser estabelecido em regulamento editado pela respectiva esfera de governo cabe atentar ainda para o que dispõe a portaria interministerial nº 60 de 2015 dos ministros de estado de meio ambiente da justiça da cultura e da saúde que estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processo de licenciamento ambiental de competências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA como os órgãos e entidades intervenientes podem integrar e muitas vezes realmente integram a administração pública federal não seria possível vinculá-los por lei estadual demais a lei nº 21.972 de 2016 já estabelece que artigo 27 parágrafo 1º fico o Poder Executivo autorizado a celebrar termos de cooperação técnica com órgãos e entidades públicas federais estaduais e municipais objetivando o fornecimento celere das informações de que trata o CAPT com o intuito de cumprir os prazos definidos nesta lei parágrafo 2º caso as informações dos documentos de que trata o CAPT sejam da área de competência de órgãos ou entidades estaduais ou municipais o prazo para manifestação deverá ser compatível com os prazos previstos nesta lei parágrafo 3º a documentação de que trata o CAPT poderá ser juntada no decorrer do trâmite do licenciamento desde que apresentada antes a entrada do processo na pauta de decisão pelo órgão competente devendo ser considerada quando da deliberação a mesma lei parece deixar claro assim também o caráter não vinculante das eventuais manifestações dos referidos órgãos ou entidades intervenientes no tocante ao licenciamento tanto que na regulação da matéria consta o decreto nº 47.383 de 2018 que estabelece normas para o licenciamento ambiental e determina em seu artigo 26 os órgãos e entidades públicas a que se refere ao artigo 27 a lei nº 21.972 de 2016 poderão manifestar-se quanto ao objeto do processo de licenciamento ambiental de maneira não vinculante no prazo de 120 dias contados a data em que o empreendedor formalizar junto aos referidos órgãos e entidades intervenientes as informações e documentos necessários à avaliação das intervenções pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei nº 5.440 de 2018 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 acrescenta parágrafo ao artigo 27 da lei nº 21.972 de 21 de janeiro de 2016 que dispõe sobre o SISEMA e da outras providências a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo 27 da lei nº 21.972 de 21 de janeiro de 2016 o seguinte parágrafo 4 artigo 27 parágrafo 4 a ausência de manifestação de órgão ou entidade a que se refere o CAPT no prazo estabelecido em regulamento não prejudicará o processo de licenciamento ou a licença concedida tampouco as ações de competência dos referidos órgãos e entidades relativas ao empreendimento essa lei entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer presidente para discutir deputada deputada Ana Paula esse é um projeto que trata de um assunto extremamente importante a questão do licenciamento ambiental e dos prazos e eu peço vistas aqui nesse projeto para que eu possa aprofundar em relação aos prazos a tudo que foi lido destacar aqui deputado Guilherme que seu relatório é um relatório bastante robusto é um parecer eu quero fazer uma leitura mais aprofundada para que possamos apreciar na próxima reunião é regimental concedido vista vossa excelência vamos chamar o próximo projeto projeto 521 de nossa autoria transferimos a direção dos trabalhos o iluso vice-presidente Zé Reis projeto de lei número 521 de 2019 primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Albertina o imóvel que especifica de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e de relatoria do deputado Charles Santos consulto ao ilustríssimo deputado Charles Santos relator da matéria se está em condições de emitir seu parecer em condição senhor presidente com a palavra deputado Charles Santos de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Albertina o imóvel com área de 9625 metros quadrados situado na avenida José Silveira Campos sem número naquele município registrado sob o número 10 225 a folha 128 do livro 3p no cartório de registro de imóveis da comarca de Jacutinga o imóvel foi incorporado ao patrimônio do estado em 1966 por meio de doação promovida pelo município de Albertina o bem é utilizado pela municipalidade desde a década de 1970 para o desempenho de atividades esportivas e de lazer é importante observar que para a transferência de domínio de patrimônio público o artigo 18 da Constituição mineira exige avaliação prévia autorização legislativa e listação para alienação de imóveis excepcionando a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei instada a se manifestar a prefeitura municipal de Albertina enviou o ofício 57 barra 2019 em que manifestou seu interesse em adquirir a propriedade do bem a seu turno a Secretaria de Estado do Governo enviou a nota técnica 88 barra 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se declara favorável à transferência de domínio pretendida tendo em vista que o Estado não possui projetos para a utilização do imóvel assim não há óbice a tramitação da matéria em análise porém apresentamos no final deste parecer a emenda número 1 que dá nova redação ao artigo 1 com a finalidade de corrigir a identificação do bem e adequar o texto do projeto à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 521 de 2019 com a emenda número 1 a ser redigida desse é o capítulo do artigo 1 a seguinte redação artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Albertina um imóvel com área de 9.625 m² situado na avenida José Silveira Campos daquele município registrado sob o número 10.225 a folha 128 do livro 3P do cartório de registro de imóveis da comarca de Jacutinga parágrafo único o imóvel que se refere o capto destina-se a promoção de atividades esportivas e de lazer este é o parecer senhor presidente muito bom coloco em discussão o parecer apresentado pelo deputado Charles Santos 8111 como não não houve manifestação coloca em votação o parecer o apresentado os deputados que concordam com o mesmo mantenham como estão aprovado devolvo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro muito obrigado presidente também agradeço o deputado Charles a relatoria desse nosso projeto vamos chamar o projeto 811 tendo como autores o deputado Duarte Bechira Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica relator deputado Zé Reis com a palavra e consulto se vossa senência está habilitado habilitado senhor presidente com a palavra vossa senência projeto de lei de primeiro turno o projeto número mil mil projeto 811 que autoriza o poder executivo ao município só um segundo seu presidente devido a Monte Santo de Minas Monte Santo de Minas muito bem projeto de primeiro turno do projeto de lei número 811 de 2019 do deputado Duarte Bechira e Antônio Carlos Arantes o projeto de lei que visa o objetivo de autorizar o poder executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica o projeto de lei número 811 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel com área de 1.980 metros quadrados situados na avenida doutor Aristides Cunha número 273 centro naquele município registrado sobre o número 12.769 de folha 185 nos filhos no livro 2BP do cartório de imóveis da comarca de Monte Santo de Minas desta feita senhor presidente as regras básicas que condicionam a alienação de bens administração consta no artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e listação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei há que observar também o artigo 17 da lei federal 8666 de 93 que institui também nesse mesmo sentido ademais essa norma determina sobre a subordinização da transferência ao interesse público e por isso que nas operações autorizadas por essa Assembleia de Leis Lativa é sempre exigida a inclusão de cláusulas definindo a destinação pública a ser dada ao bem estabelecendo a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se fim do determinado prazo não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada instada a se manifestar a Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas enviou o ofício 201 de 2019 com inúmeras informações sobre o uso atribuído ao imóvel em que esclareceu que o ente tem interesse em adquirir a propriedade do bem porém solicitou a ampliação da cláusula de destinação para que possa constar como finalidade a prestação de todo e qualquer serviço público de caráter educacional a seu turno a Secretaria de Estado de Governo encaminhou a nota técnica do número 74 também de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão em que este órgão se pronunciou favoravelmente a doação pretendida tendo em vista o fim público que será atribuído ao bem e a inexistência de projeto do Estado para a utilização do mesmo em termos não há óbvio se a atrematação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer a emenda 1 com o propósito de corrigir a descrição do imóvel e modificar o teor da cláusula de destinação em atenção ao esclarecimento prestado pelo município de Monte Santos de Minas diante do exposto concluímos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade ao projeto de lei número 811 de 2019 com a emenda número 1 a seguir emenda número 1 dá-se ao artigo 1 a seguinte redação artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Monte Santos de Minas o imóvel com área de 1980 metros quadrados situado na avenida doutora Aristide Cunha 270 centro daquele município registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Monte Sião de Minas o imóvel que se refere ao caput destina-se a apresentação de serviços públicos de educação é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras deputadas deputadas de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado chamamos o projeto 894 deputado Virgílio Guimarães autoriza o poder executivo a doar o município de Espinhosa o imóvel que especifica relator deputado Zé Reis consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Virgílio Guimarães o processo de lei em epígrafo autoriza o poder executivo a doar o município de Espinhosa o imóvel que especifica da mesma forma o imóvel situado com área de 782 metros quadrados situado na praça coronel Eutor Antônio 132 centro do município de Espinhosa com marca de Monte Azul para transferência do domínio do patrimônio público ainda que para outro ente da federação o artigo 18 da constituição mineira exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação excepcionando neste caso a última exigência quando se trata de doação e permuta na forma da lei ademais a lei federal também excepciona nesse mesmo sentido o prefeito de Espinhosa manifestou o interesse na transferência do imóvel para o domínio do município tendo em vista que a sede administrativa municipal está instalada no local desde a emancipação política do município em 1924 a secretaria de governo por sua vez encaminhou nota técnica número 70 de 2019 da secretaria de estado de planejamento de gestão por meio do qual este órgão manifestou favoravelmente a alienação pretendida outro sim os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público exigem que sim incluam cláusulas de destinação clara e específica do imóvel a seria alienada e o prazo para o cumprimento da finalidade sobre pena de reversão do bem ao patrimônio da instituição doadora portanto embora não haja óbvio a tramitação da matéria em análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com o objetivo de corrigir a identificação do imóvel especificando as finalidades da doação e estabelecer prazo para o seu cumprimento sobre pena de reversão ao patrimônio do Estado diante disso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 894 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar o município de Espinosa ao imóvel com área de 782 metros quadrados registrado sob o número 57 as folhas 17 do livro 3 do cartório de registro de imóvel da comarca de Monte Azul parágrafo único o imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da prefeitura municipal de Espinosa artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dado destinação prévia ao parágrafo único do artigo 1 esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra esta discussão em votação senhoras deputadas e deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o parecer passamos ao projeto 918 2019 de autoria do deputado doutor Jean Freire altera a lei 14184 de 30 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública relator deputado Guilherme da Cunha consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 918 de 2019 de autoria do deputado doutor Jean Freire a proposta em análise altera a lei nº 14184 de 30 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual o artigo primeiro da proposta confere nova redação ao parágrafo terceiro do artigo 59 e ao artigo 60 ambos da lei nº 14184 de 30 de janeiro de 2002 a atual redação do parágrafo terceiro do artigo 59 da citada lei estabelece que os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo a redação proposta estatui que os prazos expressos em dias contar-se em dias úteis já a atual redação do artigo 60 dispõe que salvo previsão legal motivo de força maior comprovado os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem de acordo com a proposta fica suspenso o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro inclusive e por motivo de força maior devidamente comprovada por fim o artigo segundo da proposta traz a cláusula de vigência em sua justificação alega o autor que o novo código de processo civil lei federal número 13.105 de 16 de março de 2015 estabeleceu que os prazos processuais serão contados em dias úteis e que haverá suspensão sazonal entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro inclusive a sua intenção pois é harmonizar a sistemática de contagem de prazos processuais administrativos mediante alterações pontuais na lei número 14.184 de 2002 não há do ponto de vista jurídico formal nenhum óbvio se a tramitação da matéria a iniciativa não é reservada a determinado poder e a competência legisferente insere-se na órbita política estadual à vista do parágrafo primeiro do artigo 25 da constituição da república todavia cabe promover adequações de técnica legislativa na proposta de modo a deixar o conteúdo em análise mais fiel às intenções expressas por seu autor pela justificação percebe-se que não houve a intenção de se retirar da lei a regra geral de que os prazos não se interrompem ou se suspendem mas de acrescer outra hipótese de suspensão de prazo que precisa ficar explicitado no texto normativo ante o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 918 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei número 14.184 de 30 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual artigo 1º parágrafo 3º do artigo 59 da lei número 14.184 de 30 de janeiro de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 59 parágrafo 3º os prazos expressos em dias com tarcião em dias úteis artigo 2º o artigo 60 da lei número 14.184 de 30 de janeiro de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 60 os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem exceto 1 nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro inclusive 2 por motivo de força maior comprovado 3 quando houver previsão legal em contrário artigo 3º essa lei entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer inserce a discussão vamos colocar em votação senhoras e deputadas deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos o projeto 10 2020 da deputada leninha institui a política estadual de incentivo fomento às feiras livres de produtos orgânicos relator deputado charles santos consulte-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei em tela visa instituir a política estadual de incentivo e fomento às feiras livres de produtos orgânicos no âmbito do estado de minas gerais a autora na justificação que acompanha a proposição afirma que o projeto de lei incentivará as feiras livres no estado de minas gerais contribuindo para fortalecer os circuitos curtos de comercialização e o apoio à produção local consequentemente aquecerá as economias locais fazendo com que os recursos financeiros circulem nos diversos setores dessas microeconomias ainda segundo a autora da proposição outra consequência positiva é o favorecimento do acesso a alimentos sadios bons limpos e justos à população apresentada a proposta passamos a opinar sobre os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema o estado detém competência legislativa sobre a matéria com efeito nos termos do artigo 24 da constituição da república compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo é importante observar que ao poder legislativo compete definir os princípios que permearão a atuação estatal a norma legal pode impor diretrizes a serem seguidas pelo executivo no exercício das suas atividades inclusive no que concerne ao fomento à atividade econômica no entanto no caso em análise além de instituir política de incentivo e fomento as feiras livres de produtos orgânicos o projeto em seu artigo sétimo visa autorizar o poder executivo a celebrar convênios com os municípios e com instituições privadas a fim de apoiar as aludidas feiras além disso parágrafo único no artigo oitavo cria regras atinentes à divulgação do anúncio de telefone e demais informações dos órgãos de fiscalização por fim o projeto determina que na regulamentação da lei deverá haver indicação das instâncias e dos processos de controle social para acompanhamento e fiscalização da política estadual de incentivo e fomento às feiras livres de produtos orgânicos de Minas Gerais sendo assegurada a participação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Minas Gerais CEDRAF-MG observamos que os aludidos artigos 7º 8º e 9º interferem em atividades que pela sua natureza estão inseridas no espectro de competência do poder executivo no que tange especificamente ao artigo 7º deve-se dizer que a apresentação de projetos de lei que visem autorizar o poder executivo a implementar uma ação que já está incluída em sua competência constitucional além de constituir iniciativa inadequada porque inócua viola o ordenamento jurídico na medida em que invade esfera de competência atribuída ao poder executivo diretamente pela constituição em relação aos artigos 8º e 9º também é possível observar indevida interferência na atuação do poder executivo no que tange a regulamentação da matéria e na definição sobre a composição dos órgãos de fiscalização no exercício de suas atividades cabe ao poder executivo por meio dos órgãos competentes apontar como se dará a fiscalização a composição dos órgãos fiscalizadores e até mesmo como os usuários das feiras serão informados sobre seus direitos e demais aspectos operacionais ali envolvidos dessa forma com o intuito de adequar a proposição à técnica legislativa bem como para ultrapassar alguns óbvices jurídicos encontrados foi elaborado o substitutivo número 1 com a exclusão dos artigos 7º 8º e 9º por todo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 1020 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 estabelece princípios e diretrizes para as ações do estado voltadas ao incentivo e fomento às feiras livres de produtos orgânicos em Minas Gerais a assembleia legislativa do estado de Minas Gerais decreta artigo 1 as ações do estado voltadas para o incentivo e fomento às feiras livres de produtos orgânicos atenderão ao disposto nesta lei artigo 2 para os fins desta lei considera-se primeiro sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica a maximização dos benefícios sociais a minimização da dependência de energia não renovável empregando sempre que possível o uso de métodos culturais biológicos e mecânicos em contraposição ao uso de materiais sintéticos a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção processamento armazenamento distribuição e comercialização e a proteção do meio ambiente dois agroecologia compreende o campo do conhecimento transdisciplinar que estuda os agroecossistemas visando ao desenvolvimento das relações entre capacidade produtiva equilíbrio ecológico eficiência econômica equidade social e uso e conservação da biodiversidade e dos demais bens naturais por meio da articulação entre conhecimento técnico-científico práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais três feira livre de produtos orgânicos espaço público ou privado onde se expõe e vendem de forma temporária produtos exclusivamente orgânicos quatro agricultor familiar aquele definido nos termos do artigo terceiro da lei federal número 11.326 e 24 de junho de 2006 cinco produtor rural orgânico toda pessoa física ou jurídica responsável pela geração de produto orgânico seja ele in natura ou processado obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local seis feirante toda pessoa física ou jurídica que exponha e venda produtos nas feiras de produtos orgânicos sete certificado de conformidade orgânica documento emitido por organismos de avaliação da conformidade orgânica credenciado do ministério da agricultura pecuária e abastecimento mapa para operar em sistema brasileiro de avaliação de conformidade orgânica certificando que produtos ou estabelecimentos produtores ou comerciais atendam o disposto no regulamento da produção orgânica estando autorizados a usar o selo do sistema brasileiro de avaliação da conformidade orgânica oito selo do sistema brasileiro de avaliação de conformidade orgânica marca visualmente perceptível que identifica e distingue produtos controlados do sistema brasileiro de avaliação da conformidade orgânica bem como garante a conformidade dos mesmos com os regulamentos técnicos da produção orgânica nove venda direta relação comercial direta entre o produtor rural orgânico e o consumidor final sem intermediário ou preposto desde que seja o produtor ou membro da sua família inserido no processo de produção e que faça parte da sua própria estrutura organizacional e dez organização de controle social OCS grupo associação cooperativa consórcio com ou sem personalidade jurídica previamente cadastrado no ministério da agricultura pecuária e abastecimento mapa aqui está vinculado o agricultor familiar em venda direta com processo organizado de geração de credibilidade a partir da interação de pessoas organizações sustentando sustentado na participação comprometimento transparência e confiança reconhecido pela sociedade artigo terceiro as ações do estado voltadas para o incentivo e fomento às feiras livres de produtos orgânicos terão os seguintes objetivos um promover a segurança alimentar e nutricional e o direito humano alimentação adequada e saudável dois estimular o consumo de produtos orgânicos três estimular o empreendedorismo e o cooperativismo com vistas ao crescimento a produção de produtos orgânicos quatro contribuir para o cooperativismo e economia solidária no estado de minas gerais e cinco conscientizar a população a respeito dos benefícios da alimentação saudável artigo quarto são instrumentos das ações que se referem a esta lei um o planejamento de ações voltadas ao setor dois a organização e instrução de circuitos de produção distribuição comercialização e consumo destes produtos três a simplificação dos processos administrativos notadamente no que se refere às licenças concedidas aos feirantes e às autorizações para fins de realização das feiras quatro os programas projetos e ações que contribuam para a realização das feiras cinco assistência técnica e extensão rural seis os serviços gratuitos de certificação da conformidade orgânica para a agricultura familiar sete os convênios e parcerias com o poder público e com as iniciativas privadas e oito a ampla divulgação das feiras artigo quinto o conceito de sistema orgânico de produção agropecuária industrial abrange os denominados ecológico biodinâmico natural regenerativo biológico agroecológico permacultural permacultura perdão e outros que atendam os princípios estabelecidos por esta lei artigo sexto considera-se produto da agricultura orgânica os produtos orgânicos seja ele in natura ou processado aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo de processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local artigo sétimo esta lei entre vigor na data de sua publicação deixa eu aparecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado guilherme da cunha senhor presidente ouvi atentamente fiz aqui algumas anotações sobre o pareceria especialmente sobre o substitutivo apresentado e destaco três questões a primeira senhor presidente na definição do sistema orgânico de produção agropecuária artigo segundo inciso um me parece mais uma questão de mérito mas que chama atenção em momento nenhum aqui fala sobre a proibição da utilização de defensivos agrícolas que me parece ser o que distingue de fato ou pelo menos distingue para o leigo a agricultura orgânica quando a gente fala um orgânico é que ele é sem agrotóxico e aqui no inciso um fala sobre a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes organismos geneticamente modificados seria basicamente transgênicos e radiações ionizantes é uma das formas de depois fazer o tratamento de algumas produções especialmente no caso de frutas mas não o uso de defensivos se seria exatamente isso que a lei busca classificar como orgânico mas acredito que essa seja uma discussão mais de mérito tem uma questão de texto apenas no artigo terceiro inciso 3 onde se estimularam o empreendedorismo e o cooperativismo com vistas ao crescimento à produção de produtos orgânicos me pareceria da produção uma questão meramente de digitação mas realmente de constitucionalidade me parece o que dispõe o artigo 4º inciso 6 ele estabelece como um dos instrumentos da política estadual de incentivo e fomento os serviços gratuitos de certificação da conformidade orgânica para a agricultura familiar a grande questão senhor presidente é que conforme o artigo segundo inciso 7 o certificado de conformidade orgânica ele é documento emitido por organismo de avaliação credenciado no ministério da agricultura pecuária abastecimento quem faz a emissão desses certificados são entidades privadas e não órgãos públicos e quando a gente estabelece que os serviços serão gratuitos a gente está impondo a essas entidades o dever de trabalhar sem cobrar de um determinado público não me parece que caiba o nosso poder regulador nosso poder nossa competência normativa estabelecer que alguém trabalhe sem cobrar a gente poderia eventualmente estabelecer que o estado isente de taxas se fosse um serviço do próprio estado mas não me pareceria razoável que a gente estabelecesse que quem é credenciado essas empresas que são credenciadas os certificadores fiquem obrigados a deixar de cobrar de um determinado público a sugestão que faz portanto seu presidente é a supressão do inciso 7 aliás perdão inciso 6 do artigo 4 ou se assim desejarem meramente a supressão da palavra da expressão gratuitos para que a gente não obrigue que um particular trabalhe sem a devida remuneração são essas considerações senhor presidente não estou com a emenda pronta não tive oportunidade de ver anteriormente o substitutivo mas efetivamente a redação do inciso 3 do artigo 3 e a supressão ou do inciso 6 inteiro ou apenas a expressão gratuitos do inciso 6 do artigo 4 muito bem com a palavra o relator deputado Charles Santos suspender por um minuto senhor presidente por favor via de acatar sim a sugestão de supressão do termo gratuito no artigo 4 do inciso 6 muito bem e a opinião é favorável a sugestão da emenda perfeitamente sobre a mesa então emenda do deputado guilherme da cunha que mereceu o número 1 já catada pelo relator deputado Charles Santos vamos continuo em discussão encerro essa discussão vamos colocar em votação o parecer salvo em emenda senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram agora em votação emenda apresentada pelo deputado guilherme também com aprovação do relator senhoras senhores deputados de acordo com o parecer emenda apresentada permaneço como se encontram aprovado concedemos o prazo ao deputado Charles Santos para nova redação temos agora o projeto 10.084 de autoria do deputado Carlos Henrique expõe sobre a criação de fundo estadual de desenvolvimento da agricultura familiar relator deputado Zé Reis consulte-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei número 10.084 de 2019 de autoria do deputado Carlos Henrique que dispõe sobre a criação do fundo estadual de desenvolvimento agricultura familiar do estado de Minas Gerais verificamos senhor presidente a princípio que a matéria objeto da proposição de estudos se insere no domínio da competência legislativa estadual consoante ao previsto ao inciso 1 do artigo 24 da constituição da república que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direitos da direito sobre o direito a definição legal do fundo consta no artigo 71 da lei 4.320 17 de março de 64 que institui normas gerais do direito financeiro o princípio da reserva de lei para a instituição de fundo foi afirmado pelo inciso 9 do artigo 167 da constituição da república segundo o qual é vedada a instituição de fundo de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa visto que os fundos orçamentários são criados por lei colocando-se a questão sobre a iniciativa legislativa desta feita o fundamento da iniciativa reservada de leis que instituam fundos orçamentários é a autonomia administrativa e financeira de cada poder no âmbito do ordenamento jurídico estadual a constituição do estado estabelece no inciso 2 do seu artigo 159 que cabe a lei complementar estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de fundo deste modo foi editada a lei complementar 91 de 2006 que contém as regras gerais sobre a instituição a gestão e a extinção dessas unidades contábeis em Minas Gerais a referida norma estabelece regras para a criação do fundo entre os quais merece ser destacada as necessidades de comprovação de sua viabilidade técnica e econômica no que diz respeito do outro lado o conteúdo do projeto de lei em análise deve ser ressaltada a impossibilidade da instituição na forma proposta de vinculações a receitas e impostos conforme determina o inciso 4 do artigo 167 da constituição da república os recursos provenientes de arrecadação de impostos não podem ser vinculados ao órgão ou atividade exceto os casos em que a constituição da república expressamente estabelecer tal vinculação por tais razões a instituição de um novo fundo orçamentário não se mostra viável juridicamente por outro lado também observamos que se encontra em vigor no ordenamento jurídico mineiro a lei 11.744 de 95 que criou o fundo estadual de desenvolvimento rural funderru e da outras providências o conteúdo do projeto de lei em análise e a referida lei 11.744 de 95 que institui o funderru apresentam muitos pontos de contato principalmente quanto aos objetivos e beneficiários todavia possivelmente em virtude da época em que foi elaborada a referida lei não menciona a agricultura familiar desta forma visando afastar os óbvios identificados na proposta original mas ao mesmo tempo reconhecendo sua pertinência e relevência propomos um substitutivo que inclui a legislação do fundo errou as ideias da proposição em análise desta feita concluímos pelas constitucionalidades juridicidade e legalidade ao projeto de lei número 1084 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 11.744 16 de janeiro de 1995 que cria o fundo estadual de desenvolvimento rural funderru e da outras providências artigo 1º o inciso 3º do artigo 2º da lei 11.744 16 de janeiro de 1995 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 2º inciso 3º a execução dos programas destinados a promover a melhoria das condições de vida das comunidades rurais e dos agricultores familiares inclusive aqueles de caráter emergencial artigo 2º os incisos 2 e 3 do artigo 3º da lei 11.744 e 95 passam a vigorar com a seguinte redação artigo 3º inciso 2 as associações e cooperativas de agriculturas familiares devidamente legalizadas 3º as associações e cooperativas de produtores rurais ou agricultores familiares devidamente legalizados que participem de programas aprovados pelo CEPA e executados pelas entidades condutoras da política agrícola do estado artigo 3º o inciso 2 caput do artigo do artigo 5º da lei 11.744 e 95 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 5º 2 excepcionalmente sobre a forma de liberação de recursos agricultores familiares e associações e cooperativas de agricultores familiares devidamente legalizados no âmbito dos programas especiais definidos pelo grupo coordenador após consulta ao CEPA desde que se utilize exclusivamente de fonte de recursos previstas no inciso 4 do artigo 4º desta lei artigo 4º esta lei entra em vigor na data da sua publicação é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente eu solicito senhor presidente se possível que a gente suspenda dois minutinhos a reunião apenas para a gente poder checar o que é o conteúdo da lei 11.744 e saber a que faz referência esses termos que estão sendo alterados as observações que havia feito junto a minha equipe de eventuais inconstitucionalidades no texto foram todas objeto de detalhamento no parecer então me parece que o substitutivo estará perfeito é só para a gente ter a segurança de saber exatamente o que está sendo alterado então suspenso os trabalhos tributo federal a partir de uma previsão normativa estadual tudo isso está devidamente sanado no substitutivo e as alterações propostas na lei 11.744 estão perfeitas parabenizo o relator pelo excelente trabalho concordo integralmente com as conclusões por ele atingidas especialmente com o substitutivo que ficou muito bem redigido muito obrigado a vossa excelência continuo em discussão encerro essa discussão agora em votação senhores deputados e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto 1371 do deputado Duarte Bechir que autoriza o poder executivo a doar ao município de Coqueral o imóvel que especifica sou relator da matéria estou baixando em diligência a secretaria de estado de governo para que se informe sobre a situação efetiva do imóvel se tem algum óbito para ser preteada o domínio bem como a prefeitura de Congonhal para Coqueral para que possa manifestar quanto a transferência este é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhoras deputadas e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado temos o projeto 1373 do deputado Raul Belém autoriza o poder executivo do ar ao município de Veríssimo o imóvel que especifica relator do deputado Celise Laviola consulte-se vossa excelência estabilitada vai ser necessário também a apresentação de um requerimento de diligência presidente para que nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada e a prefeitura municipal de Veríssimo para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar esse é o requerimento muito obrigado vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras deputadas e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado voltando em virtude da inversão de pauta temos o projeto 5.343 do deputado Tiago Cota relatora deputada Ana Paula Siqueira em reunião interior foi concedida vista pela juridicidade constitucionalidade na forma do substitutivo e no mínimo o deputado Guilherme da Cunha continua em discussão presidente eu vou deputada Ana Paula eu quero solicitar aqui o pedido de retirada do parecer anteriormente lido e vou apresentar o novo parecer acrescentando as sugestões apresentadas pelo excelentíssimo deputado Guilherme da Cunha perfeitamente com a noência do deputado Guilherme da Cunha então vem o novo parecer da relatora vossa excelência fará imediato com a palavra vossa excelência a a proposição em análise pretende acrescentar o dispositivo na lei de número 21.777 de 29 de setembro de 2015 que institui o programa estadual de transporte escolar direcionado aos alunos da rede estadual do ensino de diretriz de ensino residentes na zona rural o autor do projeto em sua justificação argumenta que o estado de Minas tem passado por sérios problemas de ordem financeira com isso os atrasos do repasse do referente referentes ao programa estadual de transporte escolar os municípios têm sido recorrentes em razão disso os prefeitos não encontram outras saídas se não utilizar os recursos próprios para custear o transporte escolar uma despesa de extrema necessidade na prática a situação é ainda mais grave posto que os prefeitos durante o exercício financeiro em curso utilizam recursos próprios visando evitar a suspensão dos serviços de transporte escolar e no final do exercício quando recebem as parcelas atrasadas ficam com o saldo alto o qual somente poderá ser utilizado em despesas do transporte escolar diante disso o projeto propõe a inclusão na lei estadual citada de dispositivo que permita aos prefeitos no caso dos municípios que tenham utilizado recursos próprios para assegurar a manutenção do transporte escolar em razão dos atrasos na transferência do programa utilizarem os saldos remanescentes em outras despesas previstas na lei orçamentária municipal em minas gerais a secretaria de estado de educação executa o programa transporte escolar instituído pela lei 21.777 de 2015 que ora se pretende alterar na sistemática do programa o estado garante a transferência de recursos para os municípios que se comprometam a ofertar o transporte escolar aos alunos da rede estadual mediante o termo de adesão sem renovação automática o mecanismo possibilita aos municípios oferecerem de forma conjunta o transporte aos alunos das redes municipais e estadual otimizando os recursos humanos e materiais de acordo com o artigo terceiro da lei 21.777 de 2015 os recursos do programa destinam-se exclusivamente ao custeio de transporte escolar executando direta ou indireta executada direta ou indiretamente pelo município e seu valor para cada exercício financeiro será transferido em 10 parcelas iguais e suscetivas sobre os saldos remanescentes ao término do exercício financeiro prevê que os inferiores a 15% do total do repasse no exercício seguinte serão utilizados para o atendimento do objetivo do programa e serão restituídos em caso de não renovação do termo de adesão e os superiores a 15% do total do repasse serão deduzidos no repasse do exercício seguinte assim o dispositivo que o projeto pretende inserir visa possibilitar que os saldos remanescentes citados sejam utilizados no mesmo exercício da transferência ou no exercício subsequente em despesas diversas previstas na lei orçamentária municipal caso haja atraso nas transferências pelo estado até o montante dos recursos próprios utilizados pelo município no transporte escolar desta forma a proposta cria o mecanismo para que os municípios não sejam prejudicados por uma situação análoga resultante de uma conduta do estado em desacordo com o texto constitucional e com a LDB de modo a corrigir eventual desequilíbrio causado nas finanças municipais no entanto a proposição merece um pequeno ajuste uma vez que da forma como redigida pode gerar a interpretação de que os recursos poderiam ser aplicados de maneira diversa do que prevê a lei orçamentária municipal o que acabaria por interferir na autonomia municipal ferindo o pacto federativo desta forma propomos uma pequena modificação na redação para deixar mais claro que o montante dos recursos municipais comprovadamente aplicados ao programa em razão do atraso pelo estado poderá ser aplicado em despesas diversas desde que assim previstos na lei orçamentária municipal de forma a evitar que a proposição incorra em vício de ordem constitucional e visando preservar para o objetivo do projeto em exame propomos o substitutivo ao final apresentado além disso o substitutivo contempla sugestões de emenda do deputado Guilherme da Cunha estabelecendo os requisitos para a utilização dos recursos na forma pretendida pelo projeto conclusão pelo adusivo concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de número 5.243 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera o artigo terceiro da lei de número 21.777 de 29 de setembro de 2015 o seguinte parágrafo oitavo passando pelos parágrafos primeiro sexto e sétimo a vigorar com a seguinte redação artigo terceiro parágrafo primeiro os recursos do programa de transporte escolar de Minas Gerais destinam-se exclusivamente ao custeio do transporte escolar executando executado direta ou indiretamente pelo município observando o disposto do artigo oitavo parágrafo sexto os saldos remanescentes ao término do exercício financeiro inferiores a 15% do total do repasse no exercício seguinte serão utilizados para o atendimento do objetivo do programa de transporte escolar de Minas Gerais ou serão restituídos em caso de não renovação do termo de adesão observando o disposto no parágrafo no parágrafo oitavo parágrafo sétimo os saldos remanescentes ao término do exercício financeiro superiores a 15% do total do repasse serão deduzidos no repasse do exercício seguinte observando o disposto no parágrafo oitavo parágrafo oitavo na hipótese de um município necessitar utilizar recursos próprios para a realização de despesas decorrentes no programa de transporte escolar em razão de atrasos ocorridos na transferência prevista no parágrafo terceiro os saldos remanescentes a que se referem os parágrafos sexto e sétimo poderão ser utilizados no mesmo exercício da transferência ou no exercício subsequente em despesas diversas desde que previstas na lei orçamentária municipal até o montante dos recursos próprios utilizados e não serão deduzidos no repasse do exercício seguinte artigo segundo fica acrescentado o seguinte parágrafo único ao artigo quarto da lei 21.777 de 29 de setembro de 2015 artigo quarto parágrafo único caso o município opte por fazer uso do mecanismo de compensação descrito no parágrafo no parágrafo oitavo do artigo terceiro dessa lei o pedido de aproveitamento do saldo remanescente deverá ser apresentado em momento prévio ao remanejamento do recurso à secretaria de estado da fazenda e devidamente instruído com os demonstrativos que comprovem a quantia despendida bem como os projetos previstos na lei orçamentária municipal a que se destinem o valor artigo terceiro essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é meu parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado passa-se terceira fase da ordem do dia compreendendo a matéria constante da pauta segunda pauta vem a mesa de requerimento deste parlamentar para que seja retirado todos os projetos da segunda fase cumprida a finalidade da reunião em votação requerimento senhoras deputadas e deputadas de acordo permaneço como se encontram cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência de todos e convoca para a reunião de hoje às 18h15 para apreciar as seguintes matérias projeto 479 2015 958 2019 PEC 5220 projeto 1314 2019 projeto de lei 332 2019 e todos os projetos da segunda fase desta reunião fico senhoras e senhoras convocados então para extraordinária hoje às 18h15 assim sendo queremos agradecer a presença da senhora e senhores deputados ficando desde já convocados para a reunião de extraordinária às 18h15 a presidência agradece mais uma vez a presença de todos encerra a reunião até a extraordinária obrigada para a reunião e à a a a a a a E aí